22 do 10 de 2022, hein? Chama! Ranga os pés dele, Lampião! Eu não abri, não. Acabou com o Lido Valente, viu, véi? É por isso que agora eu só vou com os meus coroas, né, meu véi? Vocês não vão me bater, não. É tão velho, caralho! Deixa eu ver aqui mais. Não pode estar se batendo, não. Nós, véi, não podemos me bater, não. De nada. Véi, quando se bate, tanto se quebra o que bateu, o que apanhou também. Tão deixa quieto, né? O bicho não abre, não, velho. O bicho é do nada, viu? Vem pra quem já mole pro meu agora? Pega uma garapa, meu bicho! É o meu mole pro meu!